O Tamatoa já viveu outro papel de um caranguejo sem graça Mas agora resolvi ser mais cruel porque sou bárbaro, baby Sei que sua avó disse pra tentar seguir a voz que te guia Isso é complexa, é melhor desencanar Esqueça aí, brilhe como as joias que sem dó pirateei Tire a casca e mostre seu brilho Brilhe mais do que o colar que eu arranquei Me empolguei, meu amor Peixes vão, 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 vão atrás do que tem brilho Facilo De grão em grão, 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 no final sou eu que brilhou Um delírio, cê corre o risco de vir a petisco Olha só Entra o Maui vai perder pro caranguejo É só um cê, me dê-me, mini-deus Ai, que vergonha, que fiasco Pega o insol Sem seu brinquedo, cê não é ninguém Eu confesso que você me fez pensar Essas tatuas sensacionais E eu também fiz do meu casco o meu altar Somos iguais e a nossa luz brilhe Pedra bruta ou lapidada, tanto faz Mais e mais só faz com que eu brilhe Não me assusto nem com bala de canhão Eu sou o durão Mal entrou Nem tente mais, mais, mais Que prostácido é superior E agora te humilhou E tem mais Porque cê vai, vai, vai Você vai agora se estrepar Cê vai dançar Abandonado Buscando em vão O amor dessa gente Que mente e desmente Aprenda a lição O seu casco não é tão durão Maui, o meu trufo é ser mais chique Seja o meu almoço brilhe Tá na hora de você se despedir Cê lave, monami, que eu brilhe Você vai virar comida de siri Só pra mim Contanto que eu sempre brilhe Contanto que eu sempre brilhe